Luiz, se você veio aqui ao programa, por favor, pode entrar. Bom dia, João. Bom dia, Luiz. Muito prazer. Jovem, Luiz. Se aparenta menos de 28 anos, rapaz. Bonito você é, rapaz. Bonito. É simpático, agradável. Legal. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Que forma um casal bonito, porque ela é bonita, o cara é bonito, né? Ô, Luiz, quer dizer, então, que você sempre gostou de mulheres mais velhas, é isso? É, João. Sempre gostei de mulheres mais velhas, sempre me interessei por mulheres mais velhas. Desde sempre. Desde sempre. E a sua mãe que apresentou você pra Denise. E você já estava num relacionamento há mais de três anos juntos, né? Correto. A gente já tinha uma historiezinha. É, uma historiezinha. Bom, eu não tô aqui pra julgar você, nem pra julgá-la. Se você tá aqui, é porque pelo menos ouvi-la você quer, né? Denise, fique à vontade. Conseguimos trazer o Luiz aqui, agora, tá nas suas mãos, convencê-lo a voltar pra você. Luiz, você sabe que eu me arrependo, né? De tudo que aconteceu. É complicado, é complicado, Denise. Você sabe da nossa história, de tudo que a gente já passou. Não foi quatro dias, foram quatro anos. Você se lembra da nossa viagia bela que a gente fez? Todos os nossos planos, nossos casamentos. Ó, João, a gente já tava planejando ter um apartamento também junto, um carro. Mas chegou a acontecer isso. Nada foi em vão, não vejo problema nenhum de tudo que eu fiz com você. Eu te amo. Eu sei de tudo que a gente passou, toda a nossa história. Eu quero relembrar, eu quero viver tudo de novo. Mas em nenhum momento você impressionou nisso. Entendeu? Não, eu sempre pensei em você. Eu quero que você esqueça o que aconteceu. Eu quero que a gente siga uma nova etapa da nossa vida. Entendeu? Você sabe que é complicado. Eu gosto muito de você, muito. E eu desejo uma nova vida, um novo apartamento. Mas isso há 11 meses atrás eu te falei, eu te prometi tudo. Eu te prometi casa, falei que a gente ia ter uma família. Eu sei. Nunca deixei a desejar em nada, você sabe muito bem. Eu sei. Sempre te perguntei, tá faltando alguma coisa, Denise? Você não. Eu sei. Mas então, a gente vai agora. É complicado, Denise. Você sabe que machuca. Eu vou cuidar de você. A gente vai viver junto. A gente vai ter mais viagens. A gente vai ter um amor maravilhoso. Você me perdoa. Você sabe que é complicado. Você vai ficar junto comigo? Denise, você sabe que é complicado. Parece que existe ainda essa ferida dentro de mim. É algo que machuca. Eu sei disso. Você sabe como é que funciona a traição. Eu acredito, mas... Eu tô aqui pra gente resolver tudo isso. Você vai fazer isso tudo de novo. Ela já me falou isso. Já falou que ia mudar, que ia ser diferente. Vocês estão separados há 11 meses. 11 meses. A gente ficou 4 anos juntos e estamos separados há 11 meses. É complicado. Você quer fazer uma pergunta da plateia? Sim, João. Eu queria perguntar pro Luiz. Luiz, você gosta de mulher mais velha? Sempre gostei. Eu tô aqui. Sou solteira. Porque quem ama... Me poupa. Quem ama não trai. Me poupa, né? Não. Não. Eu tô aqui. Eu não vou trair. Eu tô aqui com ele. Eu tô aqui, Luiz. Eu tô aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, ela tem o direito de chegar... Mas o caso aqui é de tentar a reconciliação do... Não, pelo amor de Deus. A Denise... Não, a moça da plateia tem o direito de se interessar. O rapaz é bonito. Como tem um rapaz que pode se interessar também pela Denise. E aí, tudo bem, é um interesse. Se sentir interessado é... Sim, sou solteira e estou disponível. Tá vendo? E sou fiel. Ah, tá bom. Bom, aí é outro problema. Mas, Denise, não tem nada a ver uma coisa com ele. Tem jeito. Nós estamos aqui pra tentar a reconciliação de vocês. Esse é o nosso objetivo, né? Agora, não depende de mim, não depende da produção, não depende da plateia, depende exclusivamente do Luiz. Luiz... Não, é verdade. Não, o Luiz é que tem que decidir. É o casal que tem que decidir. Não somos nós. Luiz, se você veio aqui, precisa ter alguma opinião formada, certo? Correto, correto. Certo? Muito bem. Eu, particularmente, acho... Eu, particularmente, acho... Se você ama... O pessoal vai dizer em casa... Ah, já vai dar força antes pro casal voltar. Não, não estou... Nem tenho esse direito. Eu estou aqui pra intermediar. Mas, se o casal tem boa panela, se o casal se ama, Se o casal são jovens ainda, ela tem 40 anos, eu acho que ela está no auge da idade dela. 40 anos? Está no auge da idade dela. Ele, então, está no auge da idade dele. Vai fazer 30 anos, auge da idade. Diferença de 10 anos aí. Pô, 11 anos, diferença. Né? Ele vai fazer 29 anos. Então, é... Hoje não tem essa mais. Por que que um homem pode ficar com uma mulher mais nova, a mulher com mais idade não pode ficar com um homem mais novo? É igual pros dois, meu amigo. Né? Isso não tem nada a ver. O importante é o amor, é o respeito, é a admiração. Né? E aí, Luiz, qual é a sua decisão? O que você tem pra dizer pra Denise? Conversa com ela aí. Bom, João, confesso que hoje eu já vim pra cá com uma opinião formada, pensando em tanta coisa que a gente já passou, pensando em tudo que a gente já viveu, pensando em todas as nossas viagens, todas as nossas conversas, todas as nossas promessas. eu sinto que o ser humano, ele erra, correto? E acredito que todo ser humano merece uma segunda chance. Certo. Eu aceito a voltar com ela, porque eu nunca deixei de amar ela. Beija aí, rapaz. Beija ela, rapaz. Caiu até o brinco aí, ó. Caiu até o brinco ali. Maravilha. Parabéns. Parabéns. Muito bem. Vamos com Deus. Olha, saúde pra vocês. Deus ilumine vocês. Aproveitem a vida, amigo. Aproveitem. Os jovens têm que aproveitar a vida. Bom.